Quer saber mais detalhes sobre o cartão de crédito Santander SX? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que muda e o que continua igual ao substituto do cartão Santander Frito. Com o Santander SX, se você gastar R$ 100 no cartão, você fica livre da taxa de anuidade. Mas existe a possibilidade de se livrar dela cadastrando a chave PIX, CPF ou o telefone celular, se você tiver conta nesse banco. Para ter acesso a um cartão desse, basta você ter uma comprovação de renda mínima de R$ 1.045 para quem não é correntista e de R$ 500 para quem tem conta no Banco Santander. Como benefícios, esse cartão, além da possibilidade de zerar anuidade, também oferece pagamento por aproximação, utilizando o Santander PES. Você pode controlar seus gastos em tempo real pelo aplicativo do App Way, do Santander App Way. Você também tem direito a aproveitar os descontos dos parceiros de esfera e aproveitar as vantagens da bandeira Visa, através do programa Vai de Visa. Fora isso, você consegue fazer saque na rede 24 horas e só vai pagar esse valor do saque feito no modo crédito na próxima fatura e tem direito a um parcelamento especial da fatura em até 24 vezes. Para solicitar o cartão, você pode fazer de modo online, pelo site da Foregon ou pelo site do Santander. Pode entrar em contato com as centrais de relacionamento do Santander ou comparecer a uma das agências. Se você fizer a solicitação preferencial, pode solicitar a bandeira Mastercard. Depois da solicitação, é só aguardar a análise do banco e, se for aprovado, o cartão é enviado até o endereço que você informou na proposta. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse ou dos produtos, é só acompanhar a gente nas redes sociais ou no site da Foregon, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto